E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vocês já sabem, eu tô um pouco disfarçada que eu botei a peruca pra lavar, mas ainda sou eu, Samira Close e hoje, como vocês podem ver mais uma vez I'm not alone I have so many friends aqui My friend, my friend Aqui com elas, ela e ela e os outros Vim fazer o que aqui? Explica pra gente Galera, é o seguinte JP falou que vai ensinar a gente a usar um taco Não é isso? Então, o que eu tô sabendo é isso, galerinha Vamos ver quem acerta mais buracos Galera, pelo amor de Deus Gente, ó Buraco, golfe, taco Tá, gente? Suas mentes poluídas É involuntário A mentalidade é que puxou pro lado ruim, porque a gente falou a coisa certa A gente vai jogar golfe JP, como que vai ser? Você vai ensinar pra gente? Fica É, venha Seguinte, pra ajudar nós Tem aqui um pro Rubelay Campeão brasileiro Ah, uns 15... é isso, ó Aí, ó Conhecido como sapo Ô, Didi, vem cá Dale, vem, ó Mas ele vai ajudar Mas tá E o Luiz Luiz Menezes Outro professor, profissional E eles vão ensinar E a gente vai descobrir quem pega melhor no taco É isso Ah, não Se for... aí eu já ganhei Eu conheço Conheci a Samira abrindo o vídeo e eu e ela por uma bezeira É uma influência da Samira, cara É muito uma influência Quem tá acontecendo? Imagina, gente A gente não era assim Não é A gente ia falar A gente veio aqui pra jogar golfe Mas não, a gente pegou o quê? Duplo sentido, óbvio Porque Samira tá ensinando bem Mas você sabia que tem que saber pegar no taco É, gente Você fica pensando o quê? Vamos, eu quero aprender Tudo é pra aprender De aceitivais as técnicas É, óbvio Tem o jeito certo Pegar no taco eu amo Eu adoro É, óbvio É, óbvio É, óbvio É porque tem o jeito certo pra pegar no taco, entendeu? Ah, entendi Para aí de cima de tudo, gente Não é só pegar no taco, assim Pegar de qualquer jeito Tem o jeito certo, né? Tem que ter um... É, se não pode machucar Se não machuca a mão Machuca o taco Exato Então, bora Eu tô preparada já Vamos lá Vou fazer a posição do gripe Ai, que delícia É linha, gostei Põe esquerda em cima Põe direita em baixo Postura É sempre juntinha móvel? É, sempre as mãos grudadas Não é tão separada Nem mal colocada Colocou a posição Fez o ângulo do back swing Eita nóis Eu também não vi nada Cá, 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 cá Não sabemos Vamos ver, galera Porque assim Ele bateu e sumiu No mar de bolinhas Tá, vamos ver Vamos ver Fica com a bolinha, tá? A Samira sabe essa? Essa eu amo Essa é parcílima pra mim Nossa senhora Lá vai ele Preparado Tacou! Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo Sumiu! Caiu Olha o senhor Vai lá, Samira Tu já sabe Vai, vai, vai Isso que eu acho com você Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Ela não tá aqui Isso, a vida Ela não tem 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 É que eu tenho Eu tenho miopia Sabe disso, né? Ah, você tem miopia? Eu tenho miopia Passou ali Já não Já não Já não Eu acho que vai rolar ali um assassinato naquela grama Ela vai Ela teve uma ajuda boa A posição do pancadão, sabe? Lá dos bailes funk do Rio de Janeiro É pra bater na bolinha, não martelar nela Será que ela vai levar um pedaço da grama? Claro, com certeza Com certeza ela vai tacar a bolinha Porque essa milha é boa de taco e boa de bola E boa de buraco Eu falei que essa grama ia morrer Não, foi quase Mas eu falei que ganhou o flex wind Calma, agora é o flex wind É, já tapeei, então Mas pega a bola, sai, né? Não, tem que fazer o óleo Acontece? Não, tem que bater na bola e depois na grama, entendeu? Essa é a cena Atenção Eita, opa, quase Esse de teste foi bom Não, é porque eu tô só vendo vendo Aham, tô vendo vendo e põe a mão no ouvido Eita, o patrão Já mandou lá no 250 A bola tá valendo gosto aí, amiga Eu tenho uma nota Nota dó Dois? Dó, ré, me faz Dó, eu tenho dó Ele é muito bonzinho Agora é o seguinte Agora vai Moratinho Agora vai Moratinho preparado Vai pegando o jeito Vai pegando o swing Davi, Moratinho está preparado para bater Ele vai olhando a bola Vai pro swing Moratinho, errou Vamos pra segunda tentativa Concentrou, girou Bateu Foi longe, hein, meu aliado Bela bola Aqui pelo brasileiro Davi Moratinho Nas Olimpíadas Da Red Kennedy Tá bom Vamos ver com a minha comentarista O que ela achou Dessa tacada de Moratinho Eu achei que o chinelo dele tá um pouco pequeno pro pé dele Eu não queria falar nada Mas eu acho que tá um número a menos Fez o swing Opa Tentou subir capa A mira subiu demais Estamos acompanhando o campeonato de golfe da Red Kennedy O Morato Pra sua terceira tentativa no dia de hoje O nome do Brasil no golfe Acertou a bolinha Mas não foi do jeito que ele queria Ele tá só fazendo o teste Tá querendo ver como que tá o vento Pra onde ele vai mandar Já vai olhando No 150 Pediu ajuda aqui pros universitários Ele vai bater Moratinho Toma cuidado comigo, meu querido Ele vai botar o taco pra trás Vai botar o taco pra frente O back swing Bolão do Moratinho Agora sensacional Que jogada Que isso, Jeep Como que é o nome Jeep disso aí? Ele é mais pesado esse? É Ele é maciço ou não? Ele é um melhor, ele é muito bom É É Ah, mais, você vai falar? Ah, eu sei Ah, eu sei Ah 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 Música Muito bom, cara! Galera, só queria dizer que eu sou prontíssimo no gol Eu confio ele e eu tenho o melhor professor, tá? Porque eu ataquei duas vezes com isso aí, eu vou de novo agora Tá? É sorte Nunca foi sorte, foi Deus A coluna vai embora, né? É, tem que ter uma fortuna total pra não se machucar Nossa, velho Isso, como se tivesse um banco Não tem preguiça de sentar não, isso Olha a bola, né? Senta no banco, Kai Ah, e aí você ramelou, Kai Não tem jeito Ah, não, ainda bem que você é coordenador, viu? Ah, não, eu tenho que tirar ainda Cadê? Ela tá caindo ainda Olha, 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 olha Aqui, ó, vai pingar Boa! Valeu, mano Nossa Eu comprovei De novo Lá 250, hein? De novo Ai, quase Bate na bola, Kai Vai, Kai, vai Ah, aí você mandou demais, Kai Tô tentando, JP Ó, me ensina, JP Não precisa nem pôr no... Bom, já tá Ó, já saí Cuidado aí, só Você tá, ó, Kai, toda hora vindo e, ó Se você levantar aqui o teu corpo Você não vai acertar a bola É verdade Toma Tá porra Olha a cabeça, moço Que isso, velho Agora a pressão vem pra cima de mim Entendeu, Kai? Agora a pressão vem pra cima de mim Eu acho que eu entendi o livro Eu acho Você consegue, Kai? Eu acho Ó, vou dar um close na bolinha, Kai O banho tá mais perto da bola É quase grudado, isso Hummm Por quê? É fácil, né? Vamos lá Tá quase, Kai? Na cintura que é o bagulho Boa! Ai, boa, moleque Quase isso Cheio aqui Eu certo, eu tive aqui Ah, bip cobre a primeira Eu te dei várias Ô, ah, oh mê, ô, ah, oh Tá regardless policial dois Nós o drogos Que, assim? Cada um Eu vou aproveitar fazer nesse lugar aqui, porque a grama é totalmente diferente, né? E o taco também. Então, aqui é assim, imagina você tá no campo, você vai bater aquele lá, primeiro que eu bato, depois você vai bater a segunda bola, vai colocar ela nesse lugar, o objetivo é esse, que é perto da bandeira. Aí vamos imaginar que a bandeira tá nesse número 3 aqui. O taco chama putter, é só pra rolar a bola pro buraco. Você tem que fazer, o normal é fazer em duas tacadas aqui dentro. Tipo, você toca uma pra ficar perto e uma pra embocar. Às vezes você acerta de longe, às vezes você joga pra acertar de longe, mas assim, o ideal é esse. E o movimento é simples, tipo, um taco só vai fazer isso, ó, pra trás, pra frente, é só isso. É um pêndulo. É um pêndulo. A diferença é assim, todo mundo, o maior erro que comete é que vai bater e olha junto. Você tem que assim, sentir, eu vou, bati, depois eu olho. Não, não, você não pode mexer nada o teu corpo nessa hora, senão o taco vai mudar de lugar. Ele vê primeiro o que ele acha que vai acontecer, o caminho que a bola vai fazer, entendeu? Aqui eu falaria que a bola vai abrir, tipo, ela vai da esquerda pra direita. Então eu jogaria a bola aqui, eu miraria aqui, bateria pra ela abrir e entrar no buraco, entendeu? E aí, o que você achou? Você entendeu a explicação dele? Então, assim, eu entendi, tô no cagaço. De machucada? De machucadinha, mas essa daqui não machuca, eu acho. Essa é só bater, ó. Tem que ser de levinho, né? Não. E aí, o mais difícil é a sensibilidade, tipo, você sabe a força, tudo isso. A famosa a sensibilidade, né? A sensibilidade, a sensibilidade, aumenta a sensibilidade, abaixa a sensibilidade. Tá entendendo tudo? Foi, eu achei que a sensibilidade tá calibrada, a sensibilidade. A gente vem pra calibrar mesmo. Aqui é daquelas escovas de dente, cura-proca. Vai, faz. Aí! Ô, louco! O JP tá ensinando ali, ó. O JP, ele começa a falar de golfe. Moiou. Ele começa a falar... É a mesma coisa que falar de Free Fire com o Morato. É a mesma coisa de falar de League of Legends com o Caizeira. A mesma coisa de falar de videomaking com o Calabrese. Ele começa a falar, ele não para, mas ele ama, ele ama. Então ele faz uma competiçãozinha, depende de time, individual, não sei o que vocês querem. É isso aí, galera. Então agora a gente já aprendeu basicamente o básico do básico do básico de como acerta a bolinha com o taco do golfe. E a gente vai fazer aqui uma competição entre a gente pra ver quem consegue acertar este buraco número 1 aqui com menos tacadas. Bora lá, cada um por si. Vamos ver quem que é o melhor no golfe aqui. Quem que aprendeu o melhor, na verdade, né? Porque é todo mundo ruim. Vamos lá. Gugu, velho. Estou parecendo o Gugu. Eu sou o Gugu Liberato. Gugu. Olha! Bora lá, então. Vamos lá, galera. Agora é a hora. Quem que vai ser o primeiro aqui dessa brincadeira? Até botar a bola no buraco. Eu sou o último. A gente já tá explicando. A gente tá dando aqui, Samira, pra sua tacada boa. Boa tacada de Samira. Deu uma abridinha pra direita. Mas tem pra entender mais ou menos como vai longe como vai perto. Agora ela já tá com a sua Sense XY calibrada. Samira close. Agora valendo, hein, Samira. Ô, louco meu. Será que vai ser... Hummm... Passou perto. Foi daquele jeitão. Daquele jeitão. Até pôr no buraco. Vamos lá. A gente vai no 1, JP. Agora vai ser nesse, então. Se o patrão falou, falou. É verdade, né? Assim. Será que vai ser agora? Bola no buraco. Bola no buraco. Bola dentro. Bola dentro. Bola dentro. É caixote. Então vai ser daqui, ó. Caixote no buraco. Vou passar pra vocês tudo que eu aprendi hoje. Presta atenção. Samira close então já está se posicionando. Um dedinho um pouco machucado, mas é o seguinte, ó. Você coloca essa aqui esquerda atrás. A direita aqui na frente. Pra segurar bem aqui. As pernas na distância do ombro. Tudo eu aprendi hoje, hein? É isso aí. Ó. Você precisa flexionar o joelho e colocar o rabão lá pra trás. É como se você estivesse na moto, ó. Aí aqui é um pêndulo. Você não vai botar muita força porque esse campo aqui, se você tiver que pagar, você tá lascado. Não pode arrancar a grama de jeito nenhum. Valendo, Samira? Valendíssimo. Então vamos lá. Aí tem o negócio da linha da bosta. E um, dois, três, Samira close. Deu aquela testada. Samira vai pra sua primeira tacada aqui no campeonato da Red Kent Golf. Deu uma tacada um pouco mais forte. Acabou passando. E agora a Samira vai ter que jogar de lá. Uma tacada para a Samira close. O JP já vai dando dicas. Samira vai pra sua segunda tacada. Vai tentar o par. Você tá mirando aqui, ó. Onde você tá mirando. Ah, tá. E agora Samira já vai se reposicionando, tentando o seu par. Em duas tacadas aqui no buraco número três. Samira se posiciona. Bateu. Contorna. Mas não vai. Falta pouco. Terceira tacada de Samira. Será que agora ela consegue? Samira vai mirando. E caixão. Samira close em três tacadas. Consegue encaixar. Será que vão conseguir fazer melhor? Vamos ver agora quem é o nosso próximo participante. Vem pra cá Ingrid Barbie. Ingrid Barbie aprendeu bem, hein, Ingrid? Cara, treinei tanto que meu braço tá doendo, galerinha. O braço esquerdo, ó. Tá até fraquinho, Ingrid Barbie. Fraquinho, fraquinho. Aqui é jeito. Aqui é completamente jeito. Eu tenho linguagem minha na sua. Acho que eu botei tudo que eu aprendi em prática. Vamos lá. Ingrid Barbie já vai fazendo seu aquecimento. Vai ser a... Eita, mandou muito bem. Passa coladinha, Ingrid! Vai tentar fazer o seu par agora, Ingrid Barbie. No nosso campeonato de golfe da Red Kennedys. Ela está apreensiva. Você tá com medo de errar. Dani, o que você acha que vai acontecer aqui? Vai embocar? Eu acho que ela vai acertar sim, cara. Ela é competitiva a extrema. Eu nunca conheci alguém tão competitivo como ela. Olha, só embocou. Ingrid Barbie. Todo treino valeu a pena. Ingrid, vai ser difícil superar. E a Samira que falou que eu não ia conseguir. Cadê? Cadê? As vezes, galera, é sorte. A gente treina para mais na frente ser campeão. Eu não preciso de sorte. Preciso de técnica. É porque eu tenho que aperfeiçoar. Entendi. Todo mundo entendeu. Agora, vamos lá. Próximo participante. Agora, uma Dani. Ferrou. Eu não treinei nada. Uma Dani. Se quiser superar já, Ingrid Barbie, vai ter que ir de uma vez só nessa tacada. Já não está com os joelhos flexionados. Já está um pouco errado aí a sua técnica. Mas vamos ver se ela vai ajeitar. A JP foi ali para dar aquela dica, né? O que vocês estão achando aí, meus aliados? É, cada solta. Coisa toda. Solta na minha cara. Quase não consigo ver. Eita, noizinho. E uma Dani consegue se aproximar bem. Tudo nas mãos delas agora para empatar. Conseguiram parar ele junto com o Ingrid Barbie. Uma Dani. Concentradíssima. Vai embocar. Embocou! Uma Dani em duas tacadas. Consegue seu par. Empata tudo com o Ingrid Barbie. Está muito insano aqui esse negócio. Que agora é a vez dele. Um menino da UD de 4D do chefão. Conhecido como Ana Maria Draga. Vai partir para cima. Ana Maria Draga vai para cima. Vai se posicionando. Eita, chefão. Bateu. Mas conseguiu se aproximar muito bem. Mais um que vai conseguir o par. Nem treinou muito. Só foi para cima. Vai bater. E... E... Eita, e agora? Eita, entrou, entrou, entrou. Opa, vamos ver. Chegaram para os oficiais. Consegue seu par também, chefão. Vai lá para o lado dos vencedores que não é o lado da Samira. Vai agora para Morato. Davi Alexandre Morato. O rei do solo, o rei do x1 dos crias. Vai fazendo o pêndulo. Ele não quer saber de flexionar não. Ali é na raça. Não tem técnica. Moratinho! Sensacional! Holy Juan para o Moratinho! Não precisa nem flexionar os joelhos porque ele já estava na altura perfeita. Ele é nascido para isso. Davi Alexandre Morato. Agora a vez do narrador. Agora foi o cais. Ele que está como? Posicionado errado. Já queria falar isso porque... É... Está muito aberta. Eu nunca duvidei que você vai errar tudo. Eu acho que ele vai acertar. Eu acho que ele vai errar, cara. Ele vai errar. Ele vai dar uma pirueta. Ele é de se jogar no chão. Jogar o taco longe. Acertou muito. Calaca! Foi por muito, muito pouco que ele não empatou com o nosso querido Morato. Ai meu Deus do céu! É... Já ganhou. Parabéns. Olha a cara do Morato. O Morato tá tipo assim. O que foi que eu fiz mesmo aí? Um buraco aí? Não teve técnica. Foi pura só. Olha lá. Duas. Duas. Eu acho que eu mereço outra chance. Eu acho que a vida... Não, Morato matou. Eu não aceito, eu coloquei todas as minhas técnicas. Eu aprendi tudo com o professor. Salva de palmas pros professores. São, são! É o que vai voltar aqui. É isso, parabéns vocês são incríveis. Muito obrigado pela aula. Muito obrigado. gente é isso é isso não é isso é isso valeu 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 olha o fim a cara do campeão é isso aí eu acho que vai falar que eu já era mostrando na bet então eu tava esperando meio que esse resultado é isso pessoal não esquece de deixar o like compartilhar comentei pra gente se acharam quantas tacadas você sentaria a bola no buraco fala até sem jeito né eu fiquei até confusa valeu pessoal até o próximo vídeo E aí